Nós estamos no Espaço Entrevista, hoje recebendo o diácono Joaquim Silva, da Comunidade Canção Nova. Joaquim, obrigado por ter vindo para falar um pouquinho sobre o mês das vocações que está terminando hoje, que também é o mês do aniversário de Dom Bosco, nós somos da família salesiana. Fala um pouquinho para a gente desse mês tão especial que você pode viver muitas vezes na sua caminhada rumo ao diaconato. Obrigado, Rinaldo. É muito bom estar aqui. Falar de vocação no mês em que a igreja reza pelas vocações é especial. Ser ordenado nesse mês também é especial. A data, Dom Bosco, toda essa realidade salesiana do qual nós somos família também. Que maravilha. E falar de vocação é falar da realização daquilo que Deus deseja para cada um. Então, que bom, que bom ter essa oportunidade aqui. E o seu caminho, como é que surgiu esse fogo no coração, esse encantamento para você ingressar no seminário e começar a fazer uma caminhada e hoje diácono? Então, eu me inseri em um grupo de jovem. A início não era muito louvável, digamos, as intenções. Era de um jovem como os outros, num tempo da vida. Eu me inseri no grupo para conhecer mais pessoas, jogar futebol. Você entrou na onda. É, entrei na onda dos jovens e naquele grupo eu recebi um convite para a catequese do Crisma. E naquela catequese, o Gleison, que era o catequista, me deu um testemunho de fé com a vida. Foi um divisor de águas para você. E dali em diante eu comecei a buscar a Deus com mais afinco. E acabei encontrando uma mudança realmente de vida com a renovação carismática numa missa de cura, que nós chamávamos naquele tempo. E ali eu fui batizado no Espírito Santo e ali eu já perguntava a Deus, o que o Senhor deseja de mim? Ser pai ou ser padre? E continuei minha caminhada, cheguei a marcar data de casamento com a minha namorada, né? Tive uma outra namorada, mas aí depois, discernindo como sacerdote, fui vendo que o meu chamado realmente era o sacerdote. Você foi descobrindo aos poucos na sua caminhada e tendo a orientação do sacerdote. Isso mesmo. E aí encontrei a canção nova e nesse encontro com a canção nova encontrei a realização desse chamado de Deus. Fortaleceu esse chamado. Com toda certeza. Joaquim, conta pra gente, muitos jovens estão assim com o coração efervescente, encantados, querendo ingressar no seminário, mas ainda existem muitas dúvidas. Qual é o conselho, qual é a dica, o que você poderia dizer a esses jovens que estão acompanhando a gente agora? Vocação, ela é a realização daquilo que Deus deseja pra você. Então, primeiramente, ouça a Deus. O que Deus quer de você, ser um bom pai, um leigo inserido na família ou um sacerdote? E não viva nada sozinho. Peça a Deus e busque uma orientação de alguém mais experiente, de uma pessoa que você respeita. Um sacerdote, um leigo engajado, alguém que possa te orientar. Porque, junto com essa pessoa, você vai descobrir a vontade de Deus e se realizar, seja como pai, seja como padre, no caso das moças, né? Como uma freira, uma consagrada ou uma mãe de família. E é assim que você vai encontrar a vontade de Deus, a sua vocação na igreja. Eu conversei com o diácono Joaquim Silva, ele é da comunidade Canção Nova, um missionário que está a caminho do sacerdócio. Muito obrigado por ter vindo. Parabéns, que Deus ilumine e abençoe essa sua caminhada rumo ao sacerdócio. Deus me pague. Obrigado.